Galera, desculpa estar invadindo aqui o canal do MG Playz, mas é que eu tô pedindo pra vocês aqui ajuda pra mim chegar a 4 mil inscritos logo, que eu tô quase chegando aqui. Então eu conto com a ajuda de todos vocês, beleza? Se você gostar, por favor, não esqueça de ativar o sininho pra me acompanhar aí no YouTube, beleza? Então obrigado a todos e vai aí pro vídeo dele, vai! E aí galera, beleza? Aqui é o Marcos trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês o meu mapa de apresentar texturas aí. É... ele tá bem foda, eu cortei ele do PC e de uma modificada nele, eu peguei no canal de PC e não liguem pra essas espadas não, que essa textura aqui ainda eu tô fazendo, ela tá em desenvolvimento, beleza? Eu vim aqui só pra mostrar o mapa pra vocês. É... primeiro informação bem importante pra vocês. É... nesse mapa aqui vocês vão precisar usar mods, então eu vou deixar compactado aí o mapa junto com os mods, beleza? E os mods eu só instalo no Block Launcher e abro o mapa e não preciso mais fazer nada, só instalo os mods no Block e... E... e entra no mapa, beleza? Eu vou mostrar as funcionalidades dele aqui agora. É... primeiro aqui tem um... você vai nascer aqui, ó. Pá, vai nascer aqui, bem top aqui. Aí tem aqui a casinha aqui. Aí tem uns itens aqui, ó. Aí eu coloquei os itens aqui dentro do baú, aqui. Aí eu coloquei os aqui, aqui os minérios, aqui. É aqui as comidas, aqui você vai abrindo, ó, pra mostrar, beleza? É... aí essas duas negócios aqui vocês me perguntam pra que que é. É... é aqui que tá os comandos, ó. A primeira... aqui você clica aqui na de placa de pressão de ferro, vai mudar pro survival. E na de ouro, vai mudar pro criativo, beleza? É... assim sucessivamente. É... então aqui não tem nada de mais, aqui é só pra mostrar os itens. É... aqui é pra você mostrar as partículas, você coloca o aldeão ali dentro, claro, né? É... você col... aí... Aqui é pra mostrar as partículas. Aí aqui é pra você mostrar as armaduras, que é aquelas dos zumbizinhos lá. Vocês me perguntam, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho um mod do armor stand que vocês também vão usar. Ó, você pega... você vai lá embaixo. Vai tá aqui pra desse aqui, ó. Armor stand. Coloca ele aqui. Ah, é. Você tem que tacar com a dificuldade pelo menos no mínimo. No mínimo não. No... É, no mínimo, porque o outro é peaceful. Aí você coloca aqui, coloquei até errado. É... e galera, quando você for sair do mapa, você muda pro... Você muda ele pra... Pro peaceful, senão o zumbi vai ficar tudo andando na próxima vez que você andar. Eles vão tudo te atacar se você estiver no survival. Aí pra você pôr armaduras nele... Eu sempre faço assim na hora que eu vou gravar. Eu já colocar armadura na hora que eu vou gravar. Aqui, ó. Pra você pôr armadura nele, você faz isso aqui, beleza? Aí... Nos outros, a mesma coisa. Aqui eu só coloquei quatro nos meus vídeos aqui. A de couro, a de ferro, a de ouro e a de dino, beleza? É... Agora tem outra parte bem top aqui que vocês vão ver. Essa placa de pressão de ferro, se vocês pisarem nela, você é teleportado aqui pra cima. Saca só. Opa. Aqui pra cima. Aqui, ó. Pra cima do mapa. Aí aqui vai ter que, ó. Noite. Dia. Noite. Dia. É pra você mostrar o céu do seu... Do sua textura. Ou a lua. Sei lá. Foda-se. Até eu voltei. É... Aqui, ó. Dia. Noite. Bem top mesmo. Aí pra você voltar lá pra baixo, só você... Voltar. Aí já voltou pra cá. É... Eu sei que o Avatar é bem simples mesmo. É... Galera. Eu sei que vocês... É... Vocês podem gravar ele aí. Mas por favor, galera. Deixa os créditos. Porque foi bem difícil de portear. Eu passei umas duas horas porteando e arrumando tudo. Porque depois que você portear ele vem cheio de trilhos. Você tem que quebrar todos os trilhos e tudo mais. Mas... É... Se você for gravar, pode gravar de boa aí. É... Deixa os créditos e não usa... E não usa The Fly. Porque senão... Cara... Usar The Fly numa criação que não é sua é foda demais. Mas deixa os créditos aí. E se for gravar. Beleza? Então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse mapa. É... Eu quero... Eu espero que vocês usem mesmo aí. E os carinha que posta textura. Eu espero que vocês usem ele mesmo. E é nóis. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.